Cada um no seu talento, né? Não é porque um lava prato e o outro dá aula, o outro que toca um instrumento muito bem. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém deve ser considerado melhor. Manda lá o rei que tá governando ou cuidar de um filho 24 horas, igual a mãe faz. Você acha que a mãe é menos importante que um rei? Mas o rei gosta de fazer aquilo e a mulher gosta de ficar com o filho. Entendeu? Cada um no seu talento, né? O lixeiro gosta do lixo, o engenheiro constrói prédio. Por que o engenheiro é melhor que o lixeiro? Fica sem botar lixo aí, sem recolher o lixo aí pra ver o que vai acontecer. Então, tem que ver essa importância. E o que o sábio faz, o devoto avançado? Ele vê assim, ah, essa pessoa sabe fazer isso, essa pessoa sabe fazer aqui, tal, tal, e o que faz? E ocupa aquela pessoa num serviço ou numa atividade que satisfaz a Krishna. Então, isso é serviço emocional. De modo que todo mundo, né? Aqui na reunião, cada um tem seu talento. Um gosta de fazer doce, um gosta de fazer comida salgada, né? Um traz só a boca, um vem só pra presença. Mas é importante que tá todo mundo cooperando, né? De alguma forma. Ou tu faz como. Então, Krishna fala, tá falando aqui que o sábio é essa pessoa que tem essa percepção de nunca criticar, de nunca fazer. Mas de que forma eu posso ocupar essa alma de tal maneira que Krishna vai se satisfazer com ela e aí vai ter, o coração dela vai ter uma vibração mais sutil e ela vai perceber Deus. Né? É isso que o sábio faz. E não assim, não faça isso, não faça aquilo. Olha, não pode... Não. Não é assim. O sábio não tá interessado em te proibir. Ele tá te interessado em te positivar pra algo espiritual. Portanto, a verdadeira função do sábio é nos ensinar a não nos tornarmos vítimas da consciência material. Espiritualizando tudo o que possuímos e ocupando-nos no serviço amoroso ao Senhor. E o que a gente possui de mais importante nesse mundo é o nosso corpo e nossa mente. Então, se a gente oferece, né, esse instrumento maravilhoso, a forma humana que Deus nos deu, isso é essencial pra vida espiritual. Depois a alma. Você oferece a alma a você mesmo. É através da associação com os devotos que podemos receber os santos nomes do Senhor de maneira apropriada. E aprender a arte e a ciência de cantar sem ofensas. Então, o sábio, né, o devoto avançado nos ensina como a gente fazer a prática espiritual de tal maneira pura que a gente avance. Porque não é só cantar. Cantar o santo nome de Deus beneficia muito. Mas a gente vai ter que aprender como cantar. Qual a atitude interna que você vai ter ao praticar o processo espiritual, você poder despertar aquela sensibilidade, aquela emoção, aquele afeto pela essa entidade suprema que mora dentro do seu coração. Não é só você ficar, ó, Krishna, 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 mas já tá pensando lá no almoço, ou tá pensando em ir na praia, ou do que que eu vou fazer amanhã, entendeu? Não é assim. Cantar o santo nome é uma atitude, assim, eterna. É algo que você tem que trabalhar isso. Então, dependendo da misericórdia de Krishna, vamos ver aí quantas vidas nós vamos levar. O cantar dos santos nomes do Senhor, além de ser extremamente prazeroso, produz rapidamente um enorme efeito de purificação. Não existe pessoa contaminada, baixa, assassino, bandido, estrupador, nada que se não cantar o santo nome não se purifica. Na Índia fala que se são até os chandras, os comedores de cachorro, a classe mais impura, bandido, viciado. Se cantar o santo nome de Deus, ele tá ferrado. Vai cantar com ofensa, vai cantar sem saber, mas se ele ouvir devotos cantando, por isso que tem o Hatha Yatra de vez em quando, que as pessoas saem cantando nas ruas, né, todo mundo ouve, né, os devotos saem, porque purifica todo mundo. Quem ouviu o santo nome de Deus, se associou diretamente com Krishna, diretamente com Deus. Então, essa é a maior misericórdia. Se fosse depender da humanidade, assim, ninguém tem know-how, né, pra alcançar uma plataforma pura. A gente pode ver aí que cada vez mais o negócio vai ficando pesado. Os devotos são o que? A polícia pacificadora de Krishna, né? Já entraram aqui no meu complexo do alemão aqui, e agora eu já tô pacificado. Invalia o complexo do alemão. Naturalmente, um devoto puro do Senhor é experiente nesse processo de cantar os santos nomes, e possui muitas realizações espirituais. Além disso, suas instruções são muito preciosas, pois ele também conhece as dificuldades que, geralmente, um iniciante nesse cantar terá que enfrentar. A conclusão é que, uma vez que o ser humano possui uma tendência natural a conviver socialmente, ele deve canalizar essa tendência para buscar associação com as pessoas certas, ou seja, os sados, ou aqueles que se comportam de maneira santa. Que não é o nosso caso aqui de Vitória, é claro. Mas, ele tá falando uma coisa importante. A nossa tendência social, no mundo espiritual, é porque às vezes tem o Brahman, né? As pessoas que pensam no Brahman, que se une, se funde, perde a pessoalidade. Mas, Krishna explica que nós somos pessoais e nossas relações sociais são eternas, né? E a gente tem que se associar de alguma maneira. Não adianta, você pode ir para o Himalaya, em qualquer lugar, você vai sentir falta da associação. Nós somos seres sociais, a alma, né? Então, a alma tem que ter essa inteligência e buscar boa associação, que tá cada vez mais rara nesse mundo material, né? Como Krishna diz. Diz o dito popular, Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Como sempre, estamos recebendo a influência das pessoas com as quais nos associamos. Devemos tornar nossa vida afortunada, e procurar viver num ambiente social que seja favorável ao nosso desejo de autorealização espiritual. Aqui fala de buscar um lugar sagrado. Fazer da nossa casa um lugar sagrado. Se tivermos a fortuna de convivermos com sados, constataremos que, por força dessa associação, iremos gradualmente purificar nossas ações. Porque nós vamos ser ensinados por eles como agir. Vamos ser purificados de nossos pensamentos e palavras. Aquilo que você fala é o que você cria. E quando você só fala do divino e coisas boas, sua vida, a sua criação é divina. E pensar, né? Pensar, e Krishna fala, pensa sempre em mim. Apegando-nos à associação dos devotos, iremos nos desapegar de toda a afinidade material. Você não pode fugir da associação material, mas ao se associar com os devotos, com as pessoas avançadas, você naturalmente começa a se desapegar da associação material. Você começa a achar chato. Você não tem significado no que as pessoas falam. Tudo que elas falam é uma depressão carnalizada. No final você vê que a pessoa está assim... No final ela está se lamentando, mesmo que tenha uma aparência alegre, sabe? Ela está mutando ali para dar um significado à sua existência medíocre sem a presença divina. E o devoto não, ele está sempre... Tem milhões de coisas para falar. Krishna dá muita inteligência para o devoto. Para falar assim, assuntos correlacionados com tudo. E aí é muito bom você ouvir palavras cuja essência, centralização é Krishna. É a suprema personalidade de Deus. É a espiritualização. É o objetivo de dar luz para o ambiente em que se está. Então a partir desse desapego de tudo o que é material nos libertaremos de maia, da ilusão. E assim poderemos viver em função da autorealização espiritual e alcançaremos a liberação de todo o emaraiamento material. O Srimad Bhagwat afirma Na associação com os devotos puros As conversas sobre os passatempos e as atividades do Senhor são muito agradáveis e satisfatórias ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação e em seguida liberta-se fixando sua atenção. Então começa a verdadeira devoção e o serviço devocional. Então não adianta falar que você tem devoção ou amor a Deus enquanto não acontecer isso. Enquanto você não se juntar com pessoas e começar a falar sobre o Senhor. E isso tem que entrar dentro do seu coração e ouvidos. Então o Krishna que está falando esse verso. Aquele que cultiva esse conhecimento na associação com os devotos avança gradualmente no caminho de se liberar desse mundo. Porque aí você está sabendo o que você tem que fazer. Enquanto as pessoas não falam elas se falam a Deus, Deus, Deus fazendo oração mas não tem atitude prática na vida. É só oração. No final você só está pedindo a Deus. Então vida espiritual é vida prática. Isso é serviço devocional. É você servir. Servir significa o quê? É você ativar a sua energia dentro do contexto do plano divino para que Deus dentro do seu coração comece a participar da sua vida. Deus é a associação dele. Deus não está só interessado em ficar te dando coisa. Ele quer agir por meio da sua alma. A maior glória de uma alma é quando ele age conscientemente sob a direção interna de Krishna. Isso que acontece lá no mundo espiritual e vai acontecer aqui. No caminho de Bhakti existem cinco práticas que são consideradas essenciais para a completa purificação da existência de uma pessoa. Então isso é muito importante. Olha só, são os cinco itens mais importantes dentro de 64 itens diríamos assim, obrigatórios para quem está seguindo a vida espiritual esses cinco eles se destacam. E eles não são complicados. Eles são, primeiro a associação com os devotos. Simples se associe com pessoas que estão avançando espiritualmente. porque 99,9% das pessoas só estão interessadas em materialismo ou niilismo ou ateísmo. Dois, segunda coisa o cantar dos santos nomes. O cantar dos santos nomes é o processo que é acessível a todos que veio através da misericórdia de Srimad Chiradharani. É Krishna dando através dessa vibração a possibilidade para todas as pessoas independente de religião cor, credo, raça tudo de conseguir essa oportunidade de despertar o amor a Deus. Terceiro estudar o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é a representação literária de Deus nesse mundo. Krishna se manifesta na forma de livro na forma do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita também. Lógico. Mas o Bhagavat ele tem uma importância maior dentro do contexto aqui. Adorar a deidade do Senhor. Adorar a Deus se você tiver um altazinho adorem também as deidades nos grandes templos que essa deidade ela é impregnada de energia divina para que nós possamos servir a Deus. Porque você não pode só servir a Deus assim do nada. Então Krishna ele cria um modo de fazer com que as pessoas associando com uma forma dele chamada deidade ele consiga de uma forma funcional coexistir com Deus nesse mundo material com uma representatividade entre aspas material mas que na verdade é espiritual. depois de servir a deidade você vai conseguir ver Krishna na deidade ele vai se manifestar para você. para você.